Formado na base do Botafogo, Hugo vem dando conta do recado ocupando o lugar de Marçal lesionado, e teve mais uma boa atuação na vitória sobre o Fortaleza por 2 a 0 neste sábado no estádio Newton Santos. O lateral comemorou a vitória e a sequência no time, e sonhou alto. Temos que aproveitar as oportunidades, venho trabalhando a cada dia para dar meu melhor, e ajudar a equipe. Vamos seguindo, é uma evolução bonita, o time está bem encaixado, em casa estamos muito fortes. É seguir assim, ir até o final e ser campeão do Brasileiro, afirmou Hugo em entrevista à Botafogo TV. Hugo deve seguir como titular após a parada da data FIFA, já que a previsão é de que Marçal fique fora de ação por todo o mês de junho, e só tenha condições de voltar a partir de julho, após exames constatarem uma lesão no joelho direito. A próxima partida do Botafogo será dia 22, contra o Cuiabá, fora de casa, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.